Olá, boa tarde, tudo bem? Meu nome é Mônica, eu sou farmacêutica bioquímica, eu sou pós-graduada em estética e eu sempre fui assim apaixonada pela cosmetologia, por a manipulação e tal. E eu resolvi fazer uma pós em cosmetologia e procurando entre várias instituições eu encontrei a melhor, aí cosmetologia. E a minha pós-graduação é a cosmetologia clínica e estética, na qual eu estou simplesmente apaixonada. Os professores são os melhores que uma instituição poderia ter. O conteúdo, a grade é riquíssima, tem tudo e mais um pouco que a gente pode imaginar. Com todo o coração eu falo que eu estou surpresa com o conteúdo desse instituto, com o conteúdo dessa pós. Então, eu só tenho a agradecer por tudo, pelo conhecimento que vocês nos passam. Obrigada.